Olá meus amores, tudo bom com vocês? Para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou a Lisa Galantini e no vídeo eu já vou trazer umas primeiras impressões barra resenha desse produtinho lindo aqui, que é o BT Lavander da Bruna Tavares então se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita para deixar o seu like logo no início do vídeo aproveita também para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e também para me seguir em todas as minhas redes sociais que estão linkadas aqui no box de informações Para quem me acompanha há algum tempo aqui no meu canal, sabe que desde o ano passado eu vim me submetendo ao tratamento com o Kutam, que é um remédio para tratamento de acne é um tratamento bem agressivo, a gente fica com a pele muito sensível e aliado a esse tratamento, junto com esse clima frio e seco que a gente está passando por conta do outono barra inverno, a minha pele tem sentido muito então eu andei pesquisando na internet e vi que a Bruna Tavares nos últimos meses lançou esse produtinho aqui, que é um serum com extrato de lavanda e para quem me conhece também, para quem me acompanha também lá no Instagram sabe que eu sou apaixonada pelo cheirinho de lavanda eu faço alguns tratamentos de aromaterapia e meu óleo essencial favorito é o de lavanda e por que eu gosto de lavanda? porque a lavanda é um óleo essencial que ajuda na qualidade do sono, ajuda na ansiedade, no estresse e quando eu soube desse óleo eu falei, ah, é preciso experimentar então eu comprei meu produtinho na Renner, ele veio nessa embalagem azul fosco maravilhoso, vou colocar aqui para a primeira dar uma focada tá vendo? Veio nessa embalagem azul fosca vem com os escritos em rose gold aqui em cima tem o simbolozinho da marca, que é o espelhinho e aqui vem escrito BT Lavander hidratação, né? BT Lavander, hidratação 24 horas, elixir facial aqui embaixo tem uma tarjetazinha lilás remetendo a cor da lavanda vem um desenhozinho de lavanda e não sei se na câmera tá pegando por conta da iluminação mas aqui tá escrito em branco produto hipoalergênico, ou seja, um produto que causa menos que tem tendência a causar menos alergias esse produtinho eu comprei no site da Renner vou olhar aqui quanto eu paguei eu acho que foi em torno de uns 50 reais então eu comprei no site da Renner ele custou o preço de 55 reais e 90 centavos tá dando pra ver aí? chegou super rapidinho a Renner me pediu uma semana pra entregar entregou um tempo muito menor então, por que eu resolvi comprar esse sérum facial? primeiro porque é de lavanda eu já disse pra vocês que eu sou apaixonada com a lavanda segundo porque eu li que foi um sérum formulado especialmente pra pessoas com a pele sensível o que é o meu caso devido ao tratamento do Rocutan aliado a esse clima seco então eu vou ler aqui quais são as informações que constam na embalagem aqui fala hidratação prolongada imediata livre de parabéns fragrância suave e ácido hialurônico e aqui do ladinho fala qual que seriam os componentes quais seriam as propriedades e o modo de usar também vou ler aqui bem rapidinho pra vocês então na embalagem fala aqui então na embalagem fala que o BT Lavander é um LX de hidratação e proteção da pele sensível sua fórmula contém um ativo natural derivado das raízes da salve vermelha que age nos três componentes biológicos da pele também possui ativos que restauram a barreira cutânea hidratando e atuando na produção natural de colágeno elastina e ácido hialurônico possui extrato de lavanda que proporciona relaxamento sendo assim uma ótima opção para uso noturno pois atua na ativação da hidratação biológica da pele enquanto relaxa a calma então vocês podem perceber que o produto promete hidratação relaxamento e dar uma tranquilizada nessas nossas peles sensíveis no modo de usar o produto indica que aplique o BT Lavander em seu rosto pela manhã e à noite pode ser usado sozinho ou combinado com outros cuidados para a pele use também como primer ajudando na fixação da base eu comecei, esse produto chegou ontem, dia 7 de julho eu utilizei ele como primer de base e eu amei o resultado porque a minha pele ficou muito aveludada e não deixou a maquiagem ao longo do tempo ficar oleosa então segurou muito bem a maquiagem e eu também estou testando ele como um produtinho na minha skin care como hidratante e gente, sinceramente eu vou falar ao longo do vídeo eu já estou amando esse produtinho então eu vou ler uma resenha que eu achei no próprio site da site não, no próprio Instagram da linha da Bruna Tavares porque lá ela posta muito conteúdo sobre os produtos que ela lança então aí vai uma dica se você tem dúvida sobre algum produto da Bruna Tavares entra nesse Instagram que eu vou deixar linkado aqui embaixo que é o Instagram da própria marca porque lá ela posta fotos com maiores detalhes ela posta, composição, explica para que serve cada componente que tem na fórmula é um Instagram muito legal então vamos lá para ver o que ela diz sobre o BT Lavander eu entrei num post do Instagram esse post foi postado há um dia então é recente, está vendo? aqui coloca esse post, está esmiuçando o que contém na fórmula e eu vou ler aqui rapidinho para vocês então aqui fala a maravilhosa fulana de tal Lívia Queiroz colocou a fórmula do nosso BT Lavander na ponta do lápis então vamos ver o que essa consumidora disse dizem que uma flor nasce para cada formulação feita para peles sensíveis mais uma formulação da linha que não decepciona embora possua fragrância presente possui três tipos de extratos naturais com propriedades focadas no efeito anti-inflamatório então guardem essa informação o BT Lavander foi um sérum formulado para peles sensíveis e que tem alto poder anti-inflamatório guardou essa dica? então bora então o primeiro componente que tem é lavândula lavândula que é o extrato da flor de lavanda que possui um efeito anti-inflamatório e de regeneração celular o segundo extrato é o de sálvia o extrato de raiz de sálvia que além de possuir ação antioxidante que combate os radicais livres para quem não sabe os radicais livres são responsáveis pelo envelhecimento do nosso corpo humano da pele em geral e também tem uma ação anti-inflamatória tem anadenantera extract não sei o que seria isso vamos ler extrato de ângico branco promove uma diminuição na síntese de mediadores da inflamação além de promover o aumento da hidratação da pele e bem como ácido hialurônico que é um ultra hidratante então percebam que é um serum hiper ultra mega blaster hidratante e que possui função anti-inflamatória então esse produtinho aqui ele vai ser muito bom para aquelas pessoas que tem pele acneica com muita tendência a acne porque a acne nada mais é do que uma inflamação do nosso rosto então fica a dica minha pele é acneica eu estou testando eu estou amando então vamos tirar o produto da embalagem ele vem essa embalagem transparentinha muito fofinho vamos lá a câmera me ajuda então é uma embalagem transparente vem com escrito Bruna Tavares em roxo logo abaixo vem esse escrito em rose gold que acho que deve ter escrito BT Lavander elixir facial aqui também vem uma tarjetinha lilás com um desenhozinho de lavanda o aplicador é pretinho eu, uma opinião super pessoal né se eu fosse a responsável pelo design dessa embalagem talvez eu colocaria o aplicador dessa mesma corzinha que lilás mas isso é um gosto pessoal achei a apresentação do produto muito bonita é... né a caixa também bem como o produto em si a caixa, não sei se eu comentei com vocês eu acho essa cor de azul muito sofisticada dá uma cara de produto bem formulado dá uma cara de profissionalismo não sei, quem conhece de colorimetria comenta aqui embaixo para me dizer se eu estou certa mas me passa um ar de profissionalismo essa cor, né essa conjunção que a Abra não consegui fazer então vamos lá primeiro quesito a embalagem super aprovada o preço eu achei super ok vi algumas pessoas reclamando falando que nós 55 reais gente vamos aguçar e vamos promover a indústria nacional a Bruna é uma digital influencer brasileira os produtos dela são muito em conta mas a gente compra marca compra benefício fica pagando preço altíssimo nesse produto sem reclamar e quando tem um produto que a embalagem entrega bem o produto é bom a apresentação é maravilhosa e é feito por uma brasileira as pessoas ficam criticando o preço na minha opinião o preço está super ok não é o produto mais barato do mundo mas também não é o mais caro e vocês vão perceber que a qualidade que o produto entrega vale cada centavinho que você vai pagar então o primeiro quesito embalagem super aprovada vamos ir ao o cheirinho eu como já disse em outros vídeos tenho muito problemas com cheiros porque eu não gosto de produtos com cheiros muito expressivos e aqui tem um cheirinho muito suave de lavanda não é o cheiro que me incomoda e não é aquele cheiro que dá aquela coceira na garganta não sei se vocês têm isso também mas eu determinados cheiros por exemplo aquela paleta oh my god da Bianca da Boca Rosa da Bianca Andrade que ela lançou uma paleta de comemoração meio que pra Páscoa que parece chocolate tem um cheiro que coça a minha garganta vocês acreditam? e eu não sou uma pessoa alérgica gente eu não sou uma pessoa que passa qualquer coisa se eu fico alergia mas é porque o cheiro do produto é muito forte e me incomodou até o ponto então o cheirinho aqui é ótimo e agora vamos aplicar vamos desenroscar o produto e aqui uma diquinha pra que a gente consiga pegar o máximo de produto possível é necessário que a gente aperte o aplicador pra criar um vácuo na embalagem e na hora que a gente tiver com o aplicador inserido no produto soltar porque aí vocês percebem que vocês conseguem perceber que o produto entra nesse aplicador de vidro então eu gosto de aplicar assim no centrinho do rosto vou aplicar uma quantidade generosa e vou espalhar com movimentos circulares como se eu estivesse aplicando um hidratante mesmo o cheirinho realmente é muito bom e o que eu quero fazer e o que eu quero testar eu quero testar se o produto absorve bem na pele se ele fica preguentinho e como que ele vai deixar a minha pele então eu vou espalhar aqui o cheiro realmente é muito agradável nada que me incomode e eu gosto de espalhar sempre desse jeito gente, do centro do rosto pro final sempre fazendo uma massagem assim porque eu acho que eu já vi em algum lugar que isso estimula a circulação do rosto ó, e um ponto muito positivo o produto aqui desse lado principalmente já tá ficando sequinho na pele já tá sendo absorvido então não é um produto que vai ficar melequento e vai ficar oleoso na pele mais um ponto positivo olha, já tá secando quase tudo não fica grudentinho na mão o que é um ponto muito positivo gente, ele absorve muito rápido tô chocada e o melhor de tudo eu não sei se na câmera vai conseguir focar vou tentar dar um zoom mas provavelmente não a minha pele está aveludada tem base devia ter feito antes e depois, né mas eu acho que dá pra perceber que o produto dá uma esticadinha gente, a minha pele tá muito aveludada isso aqui pra aplicar uma base em cima vai ser uma maravilha porque a pele tá uniforme amei então essa foi basicamente a resenha eu tenho que começar a resenha não essas foram as primeiras impressões do produto se eu gostei do produto super aprovado achei o preço super em conta apresentação da embalagem muito gringa muito profissional o cheirinho é ótimo e o melhor de tudo o produto não deixa olha pra você ver a minha mão não tá melequenta não sei se na câmera vai dar pra perceber mas a mão tá super confortável o rosto então deixou um toque aveludado e eu acredito que isso aqui vai ser um ótimo produto pra minha rotina de skincare comenta aqui embaixo se você já usou esse produto quais foram suas primeiras impressões a minha nota de 10 é 10 eu gostei muito quero até começar a comprar os outros elixirs que a Bruna que a Bruna lançou eu sei que tem o Aqua que é um azulzinho eu sei que tem o Detox eu sei que tem o Mermaid esse acho que é o primeiro elixir que eu compro da Bruna e sinceramente aprovadíssimo então meus amores esse foi o vídeo de primeiras impressões barra resenha do elixir BT Lavander da Bruna Tavares gostei demais depois eu volto lá no meu Instagram e comento sobre hidratação duração na pele pra saber se ele realmente entrega essa hidratação de 24 horas mas eu acredito que sim o primeiro um ponto muito positivo é que minha pele após aplicar após é que minha pele após aplicação do produto tá muito aveludada uma sensação muito confortável como se fosse pelinha de bebê mesmo eu tendo essas marquinhas de espinha até nelas a minha pele tá assim um pêssego amei se vocês quiserem comprar produto eu vou deixar o link aqui de onde eu comprei como eu já disse eu comprei pelo site da Renner paguei R$55,90 e eu amei se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o seu like de se inscrever aqui no canal pra nossa família crescer cada vez mais aproveito pra agradecer todos os nossos inscritos e os novos inscritos que estão chegando nossa família tá crescendo aí aos pouquinhos muito, muito, muito obrigada um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau